Bora ver 10 fatos sobre a Lander 250 A Lander é um modelo que foi especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro e que tem como proposta o uso misto ou seja, rodar bem tanto no asfalto quanto nas estradas de terra porque a gente sabe como é esse nosso Brasilzão Sua versão 2022 já foi lançada, então bora ver os fatos um a um Bom, como vocês sabem o quadro 10 fatos é separado por vários temas e nesse caso aqui da Lander eu vou falar um pouquinho da sua história vou falar sobre as suas especificações e consumo e também vou trazer as suas cores e preço da versão 2022 E começando o fato 1, a Lander 250 chegou ao nosso mercado há muito tempo atrás lá em 2006 Sim, a Lander 250 foi anunciada pela primeira vez no Brasil em 2006 sendo um projeto feito em parceria da Yamaha Brasil e Japão para atender ao apelo do mercado nacional por uma moto resistente e versátil Então, no final de 2006 o modelo surgiu para concorrer com a rival Honda Tornado 250 onde passou a trazer alguns diferenciais em relação à moto da concorrente como freio a disco traseiro, banco mais largo e macio e até um farol com lente maior e multifocal Mais tarde, com a saída de linha da Tornado, a briga entre Yamaha e Honda nas motos e mais recentemente, com a saída de linha da Tornado 250 no mercado nacional A Lander se tornou a única representante dessa capacidade da Yamaha no segmento on-off-road E já entrando no nosso fato 2, a Yamaha Lander vira a Landeré um apelido dado para a nova geração da Lander que uniu seus traços com a finada Teneré 250 que acabava de deixar o nosso mercado A Yamaha realizou a maior renovação da Lander 250 em 2018 quando tirou a Teneré 250 de linha, deixando muitos motociclistas tristes e mantendo apenas a Lander nesse segmento na faixa de 250 cilindradas Sendo uma nova geração da Lander, as mudanças no modelo foram drásticas e quase tudo na moto era novidade Inspirada na fusão com a Teneré, o assento passou a ser em dois níveis o tanque de combustível ficou maior e o visual da moto foi totalmente renovado com os faróis em LED e carenagens avantajadas A adoção de freio ABS para a roda dianteira nessa versão ocorreu por força da legislação que a partir de 2019 exigiria ao menos freios combinados ou ABS para motos nessa faixa de cilindradas E no nosso fato 3, essa nova geração da Lander já aí na sua versão 2022 não teve só uma fusão com a Teneré 250 mas também teve uma forte inspiração na XT660R outro modelo que também deixou o nosso mercado A inspiração visual na icônica XT660 é clara A Lander, na versão 2022 nessas imagens exibe linhas agregando a dianteira marcante com sua carenagem avançada junto de um tanque imponente robustez visual típica da XT que saiu de linha no Brasil em 2018 Na versão 2022 da Lander 250 a balança, motor e a suspensão dianteira ganharam a cor preta tudo para dar ainda mais personalidade para a Trail da Yamaha que ainda continua no mercado nacional No nosso fato 4, vamos falar do atual coração dessa Versace Trail da Yamaha A Lander 250 2022 conta com um motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos com comando simples no cabeçote, duas válvulas e com refrigeração a ar Esse propulsor, que é do tipo bicombustível rende a potência máxima de pouco mais de 20 cavalos e tem torque de 2,1 quilos com gasolina Já abastecido com etanol, esses números sobem um pouco e a potência chega a quase 21 cavalos enquanto que o torque não tem aumento considerável A transmissão conta com câmbio de 5 velocidades E já que falamos do motor no nosso fato 5 nada melhor do que sabermos o consumo de combustível da Lander 250, não é? Mas antes eu vou pedir para você deixar o motolike baixar a tela rapidinho e clicar no botão inscreva-se Não leva mais do que alguns segundos e vai ajudar muito o Motorhead a chegar aos 400 mil inscritos aqui no YouTube A Yamaha Lander 250 trata-se de uma moto bastante versátil Dessa forma podemos considerar o modelo como econômico dentro da sua proposta e possibilidades, claro O consumo médio do seu motor em condições normais de uso fica na casa dos 30 km por litro Junto ao tanque de combustível com capacidade para mais de 13 litros Estamos falando de uma autonomia de mais de 400 km com apenas um tanque Vale lembrar que podem haver alterações no consumo Tudo depende da tocada do condutor, condições do terreno e outras variáveis que afetam diretamente o consumo de combustível pela moto E não tem como falar da Lander sem falar da sua ciclística e suspensões Então esse é o nosso fato 6 Com uma ótima triangulação entre assento, pedaleiras e guidão A Lander traz em sua ciclística a proposta ideal que uma moto que encara qualquer tipo de terreno precisa Tanto sentado rodando na cidade quanto em pé nas estradas de terra A posição de pilotagem é sempre bem servida Se não fosse o bastante, essa aventureira da Yamaha conta com a suspensão dianteira com garfo telescópico com curso de 220 mm Enquanto que na traseira vemos a balança do tipo monocross com link e com curso de 204 mm Já as rodas são de 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás e calçam pneus Matt Zeller 80 barra 90 e 120 barra 80 respectivamente Fato 7 A Lander é uma moto alta ou pesada? Bom, vamos ver os seus números De fato, a Lander 250 pode ser considerada uma moto grande e alta devido a sua proposta Mas nem por isso pesada demais ou ruim de conduzir Segundo a Yamaha, o modelo tem peso líquido de 153 kg Já a altura do assento é de 875 mm ou 87,5 cm sendo aproximadamente 10 cm mais alta que a Phaser 150 É uma altura de assento considerável porém, como a suspensão trabalha bem após montar na moto, o peso do piloto acaba ajudando a baixar um pouco esse número e facilitar o acesso dos pés ao solo Falando em solo, a altura mínima da moto com o solo é de 270 mm o que permite passar por cima de vários tipos de obstáculos sem dificuldade No fato 8, somos obrigados a voltar a falar do conforto e do assento da nova Lander pois nessa nova geração, essa foi uma boa mudança No passado, o conforto no assento era um dos pontos fracos desses tipos de motos trail Mas atualmente, esse ponto foi mudado pelas fabricantes A Lander 250, por exemplo, conta com um banco razoavelmente amplo e mais macio Além disso, o assento é dividido em dois níveis buscando oferecer uma posição mais confortável de pilotagem assim como melhorar a acomodação para o garupa O guidão é alto e reflete um posicionamento de condução mais relaxado Agora, você sabia que cada cor da Lander 250 2022 conta com um tipo de grafismo único? É isso aí, esse é o nosso nono fato É isso aí, as cores da nova Lander 250 2022 são três azul, beige e preto onde cada uma conta com estilos únicos para os seus adesivos A cor azul sólido, chamada de Competition Blue traz grafismos que se alinham com o estilo da linha de competição da marca A beige, chamada de Dakar Areia ressalta o apelo mais aventureiro que essa cor remete e traz uma homenagem ao famoso Rally E para fechar, a preto sólido, chamada de Black Eclipse traz as letras XTZ de fundo e segue em um tom mais sombrio para combinar com a cor escura da moto E o nosso fato 10 é sobre o preço da nova Lander 2022 A nova Yamaha Lander 250 2022 tem preço sugerido de R$ 21.790 mais frete de acordo com a região Na tabela FIP, que traz o preço médio de venda real o modelo zero quilômetro aparece por R$ 23.241 ou cerca de R$ 1.500 a mais que o preço sugerido Esse modelo 2022 já está disponível nas concessionárias da marca E aí, curtiu 10 fatos sobre a Yamaha Lander 250? Então, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários Vamos trocar uma ideia sobre essa Lander e ver o que vocês têm de opinião sobre esse modelo aí que uniu outras motos da Yamaha, né? Um pouquinho da XT, um pouquinho da Teneré 250 Bom, quero saber a sua opinião sobre ela então deixa aqui embaixo para a gente nos comentários e não esquece de se inscrever no canal Motor Rede para a gente chegar a 400 mil inscritos e também clicar aqui para assistir outros vídeos do canal e ficar sempre muito bem atualizado Então era isso, Secomelo do canal Motor Rede nos vemos nos vídeos aqui do lado